Quer comprar Gift Cards com cashback pra Smash Legends, Play Store, Console e muitos outros serviços? Rei dos Coins é o lugar certo, link na descrição. Patch Notes do dia 18 aí, beleza? De julho, galera. Vamos lá, mano, pra brincadeira, beleza? Começando aqui pelo novo update introduzido o duelo competitivo. Olha só que coisa interessante, galera. A gente já sabia disso pela última atualização, que foi a adição da nova lenda, na verdade. E agora a gente pode selecionar no duelo slot partida competitiva para entrar em duelo, igual o domínio competitivo. Só que aqui, o que é interessante? Primeiro, vai ser mais fácil de achar partida, porque em vez de você precisar de seis jogadores, você precisa apenas de dois. Então vai ser mais fácil, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, cara, além de ser mais fácil, aqui ninguém vai poder reclamar. Nossa, eu não consigo subir pro, sei lá, pro Master. Não, se você não consegue subir pro Master, é porque tem pessoas melhor jogando que estão subindo pro Master. Então assim, aqui, cara, não é sensoria nenhuma, tá? O duelo não é o meu estilo favorito, mas obviamente eu vou jogar esse duelo com o Super Jump, né? O Super Pulo, tá bom? Vai ser de veras interessante. Claro que eu focarei principalmente no domínio, mas certamente eu vou jogar sim, beleza? Essa ranqueada aqui do Super Pulo, mano. Vamos ver aí a brincadeira como que vai ser. Eu acho que vai ser super interessante, tá? Vai ser legal pra treinar, né? Mas vai ser totalmente diferente, porque eu não vou usar as mesmas lendas aí, não vou focar nas mesmas lendas que eu jogo no domínio. Bom, aí pra você jogar aqui, você vai ter que ter um nível Smash 20 ou superior. O que é, galera, nível 20, cara. Se você nem alcança o nível 20 aí, não vale a pena jogar ranqueada, mesmo que pudesse, tá? E você precisa possuir 6 lendas ou mais no nível 10 ou superior, o que é muito pouco. Deveria ser 6 lendas no nível 15, tá? Porque daí, enfim. Mas aí nesse caso do Super Pulo, quem escolher uma lenda nível 10, cara, vai estar completamente em desvantagem, tá bom? Regras. As partidas serão 1v1, assim como o modo duelo existência, um mapa aleatório de dois mapas de duelo, que é a Torre Quebrada de Rapunzel do Meio Dia e até a tarde da noite, tá? Será selecionado aleatoriamente. Igual o domínio competitivo, seu nível será decodificado após 6 partidas e a classificação de nível será idêntica. Então, é tipo M16 novamente, tá? A seleção das lendas ocorrerá simultaneamente e as lendas escolhidas serão reveladas assim que os dois jogadores estiverem prontos. E se for a mesma lenda? Hum, tem que ver isso aí, hein? Nota, você não pode participar de duelos competitivos quando você tiver equipe, óbvio. E se você criar ou ingressar uma equipe quando o modo competitivo duelo estiver selecionado, o jogo mudará forçadamente para um modo diferente, que provavelmente é ranqueado em dupla, né? Vamos ver. Recurso de personalização de interface do usuário de controles móveis adicionados. Agora você pode ajustar o tamanho e a área dos botões na tela. Olha que legal pra quem jogar pra celular, provavelmente, né? Guia das configurações, em experimentar, pressione Remape Joypad na parte superior e Try, que seria tentar, né? Pode ser acessado através de configurações de controles. Legal isso aqui, tá, galera? Pra quem joga no celular vai ser super interessante. Acho que pra quem tá no PC, não sei se essa configuração vai existir. Mas, enfim, ainda assim é legal. Você pode tocar para editar o tamanho da área e dos botões que deseja ajustar. Olha que legal. Então aqui, né? Pra quem acha que os botões estão muito grandes, vai poder diminuir. E pra quem tem os dedos, né, muito grandes e acha que os botões são muito pequenos, vai poder aumentar e deixar os botões aí no tamanho da tela praticamente legal, pessoal. Legal isso aqui. Bacana, né? Próximos conteúdos. Retratos exclusivos de skins míticas serão adicionados após a próxima atualização. Cara, isso aqui é legal, viu? E como vocês podem ver, né? Tem pelo menos duas skins míticas aí, que são dos últimos dois eventos, tá? Que é o evento do Kurenai do Sushi e da Rainha Bruxa aí. Que, cara, é aquilo que eu falei. São caros pra caramba, mas a skin muda tudo, né? Então, não assim, não que valha a pena, mas pelo menos você entende o porquê que eles não deram de graça. Agora, por que que eles não colocaram direto na loja? Fizeram esse evento pra dar uma falsa impressão de que qualquer um poderia ter? Realmente eu não sei. Mudanças e melhorias. Primeiro aqui, equilíbrio, né? Que a gente vai ver daqui a pouco, tá? E diversos. Corrigido um problema em que o bate-papo de equipe desacelerava à medida que se acumulava. A tela lobby e a BGM se tornaram temáticas de verão por um mês, até a manutenção do 16 de agosto. Ok, legal. Então aí a gente vai ter essa temática de verão, que é a mesma do ano passado, né? Não muda nada. Tinha até um tipo de game, né? Que era bem interessante até, tá? Battle Royale, Magic Fortune e Cookie Arcade Survival estarão em rotação por um mês. É, que era justamente esse daqui, né? Que era o de verão, ó. Arcade Survival. Legal. Correções de bugs aqui, tá? É, beleza. E temos um código, obrigado, tal, palavra-chave, temos o cupom, né? Summer, né? Que seria verão. L-B-U-P-D-26. Então, o L é maiúsculo, o B minúsculo. O P-D maiúsculo, 26, né? E o Summer só apenas com um S maiúsculo, tá? E tá aí, cara. O cupom estará disponível até o dia 1º de agosto. Então, eu tô gravando e postando no dia 14 de julho. Você tem até 1º de agosto pra resgatar. Tá aí bem grande o código pra você. Beleza? Summer, L-B-U-P-D-26, ok? L maiúsculo, B minúsculo e o resto tudo maiúsculo. E o Summer só o S maiúsculo. E agora vamos ver aqui os buffs e nerfs, beleza? As notas de atualização de equilíbrio. Vamos ver qual que é a boa, galera. Primeiro aqui, então, é Legend of Chains, né? Mudança. A gente tem muitas mudanças, tá? Então, a gente tem buffs no Wukong, Rob e Humbert, né? O Cordélio. A gente tem nerf aí no Ali. É, o Ali eu sabia, cara. Joguei tanto de Ali nessa temporada. Tá bom, vai. A gente tem nerf no Ali. Na Alice, não. Cara, inacreditável. Os caras estão nerfando. Levaram a Alice pela quarta vez seguida, se eu não tô enganado, tá? Posso estar até louco, mas enfim. Nerf na Hulk, na Gancho, né? Na Gumi e na Nui. Nossa, na Nui, mano. Que isso? Ajuste no Brick, tá? Rework, galera. Na Rainha Bruxa e no Jack O. Interessante que é um segundo rework seguido, né? No nerfs e buffs passado, teve também o rework na Rainha Bruxa. Oi, eu tô louco. Acho que teve. E Improvments. Na Gepeta, na Gold e no Super Pulo. Vamos lá, então. Primeiro aqui, então, o Kong, né? O tempo ativo da habilidade já era aumentado em 0.05. Uma mudança, mas uma mudança no ataque básico e pequena, mas faz diferença, mas pequena. Robin, o Kodal reduzido em 0.05 segundos da habilidade. Ó, belo buff, hein? Belo buff. Humbert, grandemente fortalecido, pois era poderoso em certos cenários, mas fraco na maioria dos outros. Concordo totalmente. Então, a recuperação da habilidade solo diminuiu em 0.1. Ataque básico. Ok. O nerf, galera. No Ali, tá? Ali foi capaz de obter vantagem ao separar os oponentes de maneira muito eficaz, embora não tivesse muitas fraquezas aparentes para aproveitar. Seu enfraquecimento destina-se a aumentar seu movimento de vulnerabilidade quando sua habilidade erra sem prejudicar o seu fator de inversão. Então, a sua habilidade aí, tá? O Kodal foi aumentado em 3 segundos. Nossa! Mas restituiu 3 segundos do Kodal quando o Ali se teletransporta para a Daga. Ok. Faz sentido isso aqui. Ou seja, você usa o ultimate, você usa a skill, né? A habilidade, você tem 3 segundos a mais de Kodal. Só que se você aperta a skill de novo para você teleportar para a Daga, esses 3 segundos de Kodal some. Ok. Então, só vai te prejudicar se você não conseguir se teletransportar para a Daga. Faz sentido. A duração que a Daga permanece no chão diminuiu em 1.5. Isso aqui é grave. Isso aqui é grave. Muito menos tempo agora que a gente tem para escolher se a gente vai se teletransportar ou não, né? O alcance quando usado como grounding skill permanece o mesmo. Ótimo. Mas a velocidade inicial da Daga será mais rápida, diminuindo a velocidade à medida que ela viaja. Ok. Ok. Não foi tão ruim assim. E só mesmo a duração da Daga diminuiu em 1.5, né? Agora você tem menos tempo para poder se teletransportar. Alice, vamos ver o que é aqui, cara. Sua capacidade de controlar o domínio point foi nerfada sem diminuir sua eficácia em interromper o ataque do seu oponente nos momentos setos. Cara, mas tudo que a Alice tem é controle de domínio. Se diminui o controle de domínio, ela perde tudo. Mas tudo bem. Vamos lá. Habilidade. Nossa, nerf na habilidade, cara. O tamanho da mina foi reduzido em 10%. Nossa, agora vai estar no tamanho de um periquitinho o ultimate da habilidade da Alice. Não, já era pequena. Agora tá... Nossa, meu Deus. A duração da mina diminuiu em 1 segundo. Aí tudo bem. Porque fica muito tempo no domínio. Mas, cara, isso aqui foi triste, viu? Esse 10% vai fazer falta. Gancho, galera. O cooldown final foi aumentado em aproximadamente 15%. Que é o seu ultimate. Eu uso aí o talento que diminui o ultimate. Então, assim, vamos ver como vai ficar. Agume. O seu ataque básico aí foi corrigido. Um problema em que a altura de seus projetos de ataque solo ao solo era inconsistente. E o final, o dano adicional por pilha foi reduzido em 100. De 500 foi pra 400. Anui aí, galera. Beleza? O ultimate dela. Não dispara raios de luz quando atordoado ou esmagado durante o lançamento. Ok. Ok. Um nerf de neve porque... Beleza. Um nerf de leve porque é ok. Tranquilo. O brick, galera. Vamos lá. A habilidade dele. O tempo de inicialização do grounding skill diminui em 0.2. Ok. 0.02, né? A recuperação do grounding skill aumenta pra 0.05. O tempo de inicialização da habilidade aérea diminui em 0.04. E a recuperação da habilidade aérea aumentou em 0.05. Então, nerf geral na habilidade aí dele. Que são as paredes, tá? Relacionada com o down. Agora, retrabalho, né? O rework. O ultimate habilidade Surprise foi uma das principais habilidades que se deve observar em um jogo. Mas, uma vez ativado, forçaria reaparecimentos rápidos colocando grande estresse ao lidar com a rainha bruxa e a ativação não intuitiva passiva de sua habilidade. Surpresa era uma habilidade poderosa que desempenhou um grande papel no kit da rainha bruxa e daremos a ela um novo poder que é tão forte quanto. Então, por que vocês não mantiveram, né? Mas, tudo bem. Vamos lá. Ataque básico. A pausa entre o ataque básico, beleza? Entre o primeiro ataque ao solo e o segundo ataque ao solo diminuiu em aproximadamente 0.3. Ok. Então, o seu ataque aí terrestre, nerfado. Beleza. Agora, habilidade. Restrições desencadeadas. Nome alterado. De novo, cara. Antes era mente pesada, corpo pesado. Agora é restrições desencadeadas. Mas aí faz o que isso aqui? Só mudou o nome? Não tem sentido, mas ok. Espelho, espelho. Que é o seu ultimate. Rework. Retrabalhado. Aqui só alterou o nome, aparentemente, né? Antes era mente pesada, corpo pesado. Agora é restrições desencadeadas. Ok. E mudou a fotinha também. Tá bonita a foto, viu? Agora, o ultimate dela, o raro dela, retrabalho. Novo. O número de esferas mágicas disparadas a usar, a skill, aumentou para 5. Mas o tamanho e a área da explosão diminuíram. Cada esfera mágica causa 140, 148, 156, 165 e 173 de dano. O nome foi alterado. Antes era surpresa e agora é espelho, espelho. Cara, interessante isso aqui, viu? Interessantíssimo isso aqui, rapaziada. É, vai mudar bastante coisa. Vai mudar bastante coisa. Fiquem de olho, cara. Fiquem de olho. Jack O, pessoal. Então, no Jack O, olha só o videozinho. Ó. Ok. Combinho aí, né? De ultimate, pula. Nossa, que incrível. Muitas pessoas podem estar familiarizadas com Jack O, como ele é agora. Ok. Ele era bastante habilidoso e difícil de lidar, e tentamos resolver isso por meio de uma reformulização. Mas Jack O ainda permaneceu difícil de lidar, embora não fosse divertido de jogar. Realmente, antes era divertido, agora não é mais. Estaremos retrabalhando o Jack O para ficar mais próximo dele como era no começo. Primeiro, a surpresa, o final dele, o ultimate. O projeto será criado muito mais perto. O projeto não pode mais escalar com bordas baixas. A distância total de deslocamento e a velocidade do projeto diminuíram. E o codal não será mais reemboçado quando o projeto atingir o inimigo. Hum, então o ultimate não reinicia mais? Ué. Habilidade. Eficiência de combustível aprovada. A redução do codal diminuiu. Antes era 30% e agora é 16%. Nossa, um nerf aí de metade, pelo menos, mano. Que que é isso, meu povo? Aí não. Eu acho que eu não usava essa, mas mesmo assim. O destaque, a quantidade de aumento do final, de aumento de dano final reduzida. Antes era 24, agora 12. Um nerf de 50%. É, mataram o Jack O, né? Esse daqui eu já não jogava, eu jogava muito em um período, parei de jogar. Agora já não jogo mais porque mataram realmente. Melhorias, galera. Na GPta. Eliminar falhas. A distância de carga do Grounded Skill diminuiu ligeiramente. Então aqui é um nerf, né? E corrigiram um problema em que a habilidade de solo não conseguia atingir inimigos próximos ou sobrepostos a ela. Ok. Agora Gold. Joguei muito de Gold, tá? Nesses últimos dias e, cara, tem sido divertido. Primeiro ataque básico, movimento doente. O corrigido é um problema em que a mira automática não se aplicava à primeira instância do ataque solo. Beleza, isso aqui é irrelevante praticamente. E o final é isso. A direção do Knockback foi ajustada para enviar os oponentes perto de Gold voando na direção do Ultimate. Ok, isso aqui a gente tem que ver como que vai funcionar. E mudança no Super Pulo. O Codal do Super Pulo da Rapunzel aumentou de 8 para 10 segundos. O Codal do Super Pulo da Parfait aumentou de 8 para 10. E o Codal do Brick aumentou de 4 para 8. Nossa, era 4 segundos do Brick? Muito pouco, né? Para combar com as paredes. Verificador de estatística de jogo. É isso aqui, basicamente, tá? Eu não vou pular, não me interessa muito, mas está aí a imagem para quem se interessa. Vou deixar para vocês aí, tá? Para vocês pausarem o vídeo e conseguirem ver. Pessoal, essa foi uma atualização interessante, tá? Essa foi uma atualização interessante. Algumas coisas eu concordo, outras não. Mas, no geral, vai ser bastante adicional. Lembrando que essa não é a atualização da nova lenda. Então, assim, é a atualização que tem entre essa temporada e a próxima lenda. Então, vai ser legal ver. Bom, é isso. Vamos aguardar a próxima grande atualização, que é com a próxima lenda. Muito obrigado vocês que assistiram. Até a próxima. Valeu, falou, fui.